Eu salvei um vídeo Quem tem que ir aí? Tô um negrado aí James, morri Malucu, o bot... André, o bot te seguiu O bot me deixou Eu não consigo sair daqui, velho Eu não consigo sair daqui Olha, eles estão atrás de mim Iria, você não tinha escolha, não tem porque que ela... Eu vou vazar, parceiro, eu já falei Malucu, eu botei a câmera do André Que porra é essa, velho? Eu não sei Olha essa merda, malucu Olha essa merda, malucu O malucu tá conseguindo matar os bichinhos Eu, eu, eu vou esperar o mano entrar Olha O rato não sabe o que fazer, mano O rato não sabe o que fazer, mano Finguitinho O anão travou Por causa do bot que colocou ele no lugar impossível Ele tá em cima do mapa também Ele tá em cima do mapa também O anão do burro O anão tá dentro do teto, mano Ele tá bugadão Ele não consegue voltar Ele não consegue voltar Por causa do que o bot tava tendo... Manuco André, eu vou reunir em mim O bot queria seguir você Daí o bot se prendeu em um canto Que o player respawnou E o player tá preso agora Olha o assassino louco lá embaixo Muito louco O cara deu o kit já Olha o assassino louco Ali que o bot aqui É o que o bot onde vamos sair Como é que ele vai sair daqui? Olha o bot do burro Olha o bot do burro Para ir para o bot do burro Você está preparado, nefi? Completar o burro Botar o burro Deserted Morre, você tem outra escolha, querido? Eu quero viver. Olha, eles estão me seguindo até aqui, ó. Tem dois. Mano, tem que ter um jeito. Mano, você não tem como voltar, André. Não tem como. Você está justamente em cima de todo o mapa renderizado, velho. Muito engraçado, vai se foder. Olha o preço no meio da pedra. Cadê o Mano? O Mano desistiu, maluco. Eita, mata o assassino. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Eu vou ganhar no Mano, vou ganhar no Mano. Deixa eu ver como é que o cara vai entrar. Maluca, essa partida eu quero esperar acabar pra eu sair. Mano, eu... A pior parte é que eu vim daqui e eu não consigo voltar. Eu vou ganhar no Mano. Os ratos estão invadindo o Mano. Os ratos estão invadindo o Mano. Os ratos estão subindo tudo. Alerta de ratos. Alerta de ratos, velho. Os ratos estão subindo, mano. Mano, eu quero ver o player quando ele aparecer Cadê? Oh, ele botou! Ele botou, ele botou! Caralho! Oh, ele botou por fora, mano! Oh, ele botou rápido! Entrou, entrou! Oh, oh! Eu não tá entendendo! Eu não faço a nenhuma! O que? O maluco não tá fazendo o que fazer! O maluco não tá fazendo o que fazer! O que eu tô fazendo, velho? Ele vai morrer, mano! Eu tô espumando help! Onde o cara se enviou, maluco? O cara tá deixando desindelizado pra mim, velho! Mano, os ratos tão pegando o anão, velho! O que? Mano, olha o do gancho! Ele foi salvo pelo bug, maluco! Eu salvei... Ai, tirou ele da bosta. Maluco, como assim, véi? Maluco, o rato do gancho tirou o maluco do bug. E foi através desse pneu, sabe? Foi o rato que colocou, mano. O rato colocou, o rato tira. O maluco tá de mente. Ele embaixo de mim. Ele não sabe o que fazer, mano. O cara não sabe o que fazer, véi. Ele vai cair. O rato do gancho, o rato do gancho, o rato do gancho, o rato do gancho, eu não consigo ver, ele não tá enderezado. Maluco, o rato do gancho, o rato do gancho, o rato do gancho. Eu vou tentar acompanhar ele. Vamos, Dory! O rato vai cair! Moço, meu rato! O rato do gancho, meu rato do gancho. Ali é morte, Lucas. Não, não, não. Cuida, esse cara é da Vale Animal, eu e você, parceiro, fica vendo. Isso vai ser engraçado. Ele vai conseguir dar um touch. Não é um túnel, Lucas. O caminho para lá. Ou assim não vai pegar ele? Nossa. Vai, vai pegar. Usou errado. Pegou. Ali, ó. Pegou, 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 pegou. Merda. É o anão se fudendo. Puta, por pouco, eu não consegui ganhar. Que aconteceu? Ah, tá. Não sei, o assassino saiu do corpo do anão. O maluco aqui tá os inimigos, hein? Cara, se mata, velho. Vê se ela se mata aí. Ah, a parte engraçada era o bot, maluco, que não sabia o que fazer. O bot tentando sobreviver. Calma. Tá conseguindo, também o player. Será que eu consigo? Calma. É, é o que agarrou o bot, é o que agarrou o anão. Mais um trono. Ele já vai entrar morto. Eu vou ver o que ele acha disso aqui. Eu vou esperar ele entrar pra ver o que ele acha. Será? Ele manda uma mensagem. Nossa, ele virou a cabeça. Ele virou a cabeça na hora. Pô, tu vai ficar sem munição daqui a pouco, não vai? Eu tô com quatro. Eu não vou acertar ele assim. Eu não consigo ver ele. Ele não tá passando pra mim. Olha os ratinhos bugados. Eles tão, tipo, parados. Sim. Mas a assassina é mais engraçada. Olha, olha. Eles tão fazendo o ciclo perfeitamente em volta de mim. Time de gritar mais tarde. Ha! Eu não sou o que é. Eu vou falar com um carabidinho. Ei, ei, ei. Ei, ei. Então, tipo, eu cosechei porque a Hokuệ me levou aqui. Você conhece uma forma de sair? Eu cosechei. Olá? Eu não disse nada. Vamos ver se eu consigo sair por aqui. Puta merda. Oh, tá pegando o Zit? Sim. Tá pegando. Maluco, se o gado do gancho estiver arrancado aí vai ser engraçado. Deixa ele pegar pra ver o que acontece. Eu acho que ele consegue, hein? Eu acho que ele vai conseguir. Vem! Vem! Os caras não... Ah, não vai fazer nada. Morreu! Já foi. Virado na cocaína, maluco, mano. Os ratos saindo do chão, velho. Mano, os ratos estão com essa animação pra mim, velho. Os ratos estão tudo indo, mano. Os ratos estão com as mãozinhas pra frente andando de moto, mano. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou.